Ei, meu velho, 3 latão é 10 Caiu, caiu, caiu Caiu o preço 3 latão é 10 3 latão é 10 Tá voando, pirra, tá voando, chega Tá vendendo mais do que lá lá Olha aí, meu compaça Quer o que? 3 latão? 1 gelada pra morena 1 gelada, 1 gelada Eita, só tem cana, rapaz Então dá-lhe o quartinho, dá-lhe o quartinho Abre, mano, abre Eita, só tem cana nenhuma, né? Vamos tomar agora Eita, morena, bebe cana, que a cerveja acabou E o som, garota E o som, garota 1, 2, 3 testando Agora o bagulho vai ficar aloxeto É Gustavo Sagaz, sim Senta essa parada aí É o problema E o galeroso na escoma, papai E a manga rosa se botar em fundo Bota na mesa pra eu dizer Eu deixava Eu tenho um raio, nunca mais eu durmo E os quatro dias eu vou baratinar Pinto o cabelo De rosa ou de azul Se os homens pegam, cuidado Olha o bacu E é o sucesso Ele não sai de moda Juro beba Coca-Cola Bora misturar Olha o sucesso Ele não sai de moda Juro bebe Coca-Cola Bora baratinar Bora morena Tomé cana Que a cerveja acabou Oh, iodoo Bora morena Tomé cana Que a cerveja acabou Oh, iodoo Olha a morena Tomé cana Que a cerveja acabou Oi, iodoi Olha a morena Tomé cana Que a cerveja acabou Oh, iodccl Senta essa parada aí Hahaha Isso vai dar um rio E se moscar, leva a peixeirada Na batida do gê Da manga rosa se botar eu fumo Bota na mesa pra eu te chamar Eu tenho um raio, nunca mais eu durmo Os quatro dias eu vou baratinar Pinto o cabelo de rosa ou de azul Se os homens pegam, cuidado, olha o bacu E é o sucesso, ele não sai de moda Juro beba coca-cola, bora é misturar Olha o sucesso, ele não sai de moda Juro bebe coca-cola, bora baratinar Olha morena, tô me cana que a cerveja acabou Bora morena, tô me cana que a cerveja acabou Olha morena, tô me cana que a cerveja acabou Olha morena, tô me cana que a cerveja acabou Oi, 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 bam Transcrição e Legendas Pedro Negri